Haverá uma pequena alteração na ordem da pauta, de forma que eu passo a chamar o item de número 14. São todos os processos aí listados. Pedido de reconsideração interposto pela BW Guirapá 1, em face do despacho número 4828 de 2014, que indeferiu o pedido de excludente de responsabilidade da recorrente, em relação aos atrasos da implantação das centrais geradoras eólicas Angical, Caetitu, Coqueirinho, Corrupião, Iambu, Tamanduá-Mirim e Teiu, localizadas nos municípios de Pindaí e Caetité, no estado da Bahia. O relator diretor Revi Barros, para este item, é um pedido de sustentação oral. Proveniente das centrais geradoras eólicas Angical, Caetitu, Coqueirinho, Corrupião, Iambu, Tamanduá-Mirim e Teiu, foi objeto de contratos de energia associados aos empreendimentos do LERTE 03-2011, com compromisso de início em suprimento em 1º de julho de 2014. Em 3 de julho de 2014, por meio da correspondência à empresa BM, BIP, Arapá 1-SA, solicitou o reconhecimento de excludente de responsabilidade no atraso de implantação de suas centrais geradoras, a alteração do cronograma físico, o alinhamento dos termos iniciais e final dos contratos de energia de reserva associados, a participação dos empreendimentos do LERTE 03-2011 e a determinação da ANEL-ACCE para que considere a data de início de suprimento proposta, ficando afastada as penalidades em cargo decorrente do atraso. Em 16 de dezembro de 2014, a ANEL, através do espaço 48.828, indeferiu o pedido de excludente de responsabilidade nos atrasos da implantação das centrais geradoras eólicas Angical, Caiquitu, Coquerinho, Corrupião, Iambu, Tamanduá, Mirim, Teiu e manteve os cronogramas originais de implantação dos empreendimentos de geração, previsto nas portarias 037-2012, 54, 53, 70, 69, 52 e 36. Em 6 de janeiro de 2015, a interessada interpôs recursos administrativos quanto referido ao despacho. Em 12 de janeiro, o processo foi distribuído. Em 22 de junho de 2015, a ABMW protocolou documentação com ratificação do seu pedido de excludente de responsabilidade e a ratificação do seu pleito subiciado para que, na hipótese de não ser reconhecido o pleito principal, que a ANEL permita a concatenação do cronograma dos empreendimentos de geração com o cronograma de operação comercial da transmissora na qual as eólicas se conectarão, SE PINDAI 2. Em 23 de junho, a minha assessoria, através do memorando 253, solicitou a SRM e SFG análise acerca da retificação do pedido de reconsideração interposto pela ABMW e, em resposta à superintendência, emitiram os memorandos 199 e os 124. Em 7 de julho de 2015, a ABMW encaminhou documentos complementares para análise do pleito de concatenação apresentado. Em 11 de julho, desculpe, de agosto de 2015, apresentou informações e esclarecimentos adicionais e requeriu que a concatenação a ser concedida não seja acompanhada de qualquer condicionante que possibilite a retroação dos efeitos punitivos em razão da data original do cronograma. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Rafael Jennings, representante da ABW Guirapá. Bom dia, Srs. Diretores. Bom dia, Sr. Secretário. Bom dia, Sr. Procurador. Agradeço a sua atenção aqui. Não vou me atentar aos pontos factuais do processo, porque foi muito bem colocado pelo Diretor Relator, Dr. Reive. Então, vamos ao julgamento aqui. O que se trata aqui é um pedido de reconstrução da ABW Guirapá, em razão de sete parques, sete empreendimentos de geração eólica, implantados no interior da Bahia, no qual foi solicitado o reconhecimento de alteração de cronograma, por fato do poder da administração pública, por fato de ato da administração pública, negado pelo despacho dessa Diretoria 4828 de 2014, no qual foi interposto, então, tal pedido de reconsideração. A ABW Guirapá, ela pleiteou alteração de cronograma, com reconhecimento, de fato, da administração pública, pela amorosidade do processo ambiental. Mas não somente por uma amorosidade do processo ambiental, como a gente comumente está acostumado com os órgãos ambientais do país, mas, assim, foi uma amorosidade causada pela administração pública no sentido de alteração legislativa. Ocorreu, na verdade, uma legislação substancial em todo o ordenamento jurídico, no que diz respeito ao Código Florestal, a própria atualização, em razão do Código Florestal, da legislação baiana, treinamento do pessoal, isso tudo causou uma amorosidade considerável no processo de emissão de licenciamento ambiental, e, decorrido disso, assim foi pedido, pleiteado, o que agora se entende como de direito, a alteração do cronograma. Nesse segundo momento, foi retificado, como bem colocou o diretor-relator, pela ABW Guirapá, uma posição na questão do pedido subsidiário. Além desse pleito de excludente de responsabilidade, na verdade, que é uma alteração de cronograma, com o reconhecimento do fato da administração pública, o descumprimento do rito procedimental deles, o reconhecimento da alteração legislativa, que é um fato de pleno conhecimento público, que afetou de maneira substancial, como foi comprovado pela ABW Guirapá, por decorrer de toda essa documentação juntada ao processo. O diretor relatou, sempre buscando a verdade material de maneira muito clara, nos recebeu várias vezes, nos possibilitou a juntada de inúmeros documentos para tentar comprovar realmente todos os problemas que decorreram do processo ambiental dos parques de geração eólica e que resultaram no presente atraso. De toda forma, ainda assim, paralelamente a essa discussão que estava ocorrendo na ANEL, a ABW Guirapá não estava, de maneira nenhuma, afastando a sua responsabilidade e não estava medindo esforços para tentar implantar o parque da maneira mais célere possível, ainda que atrasado. Ela não só colocando grandes aportes financeiros, como negociando com o seu principal financiador, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, na liberação de crédito. Essa liberação de crédito do BNDES foi possibilitada, depois de muita negociação, num estágio bem avançado, o BNDES sinalizou a possibilidade de uma liberação de crédito na possibilidade de reconhecimento por parte da diretoria da ANEL da concatenação dos cronogramas de geração dos parques de geração eólica do complexo BW Guirapá, com o da transmissão em atraso. Isso gerou, então, um fato novo e a retificação por parte do empreendedor no pedido subsidiário, na hipótese de não reconhecimento da excludente responsabilidade a hora colocada, então a concatenação desses parques. Acontece, Excelências, que também procurando a diretoria e o diretor relator instrumentalizar o processo da melhor maneira possível, ela encaminhou, como bem colocado no relatório, os processos da superintendência de fiscalização de geração e também a superintendência de regulação de mercado. As duas superintendências apresentaram manifestações técnicas no qual apoiaram o pleito de concatenação e colocaram como possível, inclusive, para benefício do interesse público. As duas partes assim colocaram. Contudo, não posso deixar de comentar sobre a condicionante, que foi o último pedido de esclarecimento apresentado pela empresa. A SFG, que sempre nos recebeu também, e toda a documentação demonstrando o atraso, ela colocou como sugestão para essa diretoria uma possibilidade de condicionante no sentido de, apesar de ter concordado com a concatenação, se assim o fosse pela diretoria, nesse pedido subsidiário, que seja colocado uma condicionante de que, não entrando em operação comercial os parques do complexo BW Guirapá, que haja então uma retroação na data do prazo originário do ato de outorga desses parques. Por que a BW Guirapá se manifestou? A BW Guirapá se manifestou porque essa questão da condicionante especificamente traz uma insegurança jurídica considerável para o empreendedor. Não só no financiamento, com o seu principal financiador, mas também uma condicionante que foge da jurisprudência, já pacificada aqui dentro dessa diretoria, no sentido de não criar condicionante, na possibilidade de concatenação para benefício social, com benefício ao interesse público, benefício ao cidadão, a possibilidade, mas o eventual atraso aqui, por mais que não esteja, não medindo esforços, medindo todos os, não medindo esforços para tentar concluir toda essa tramitação e concluir a operação, implantar os parques e operar, segundo o cronograma também da transmissora hora em atraso, a BW Guirapá não depende só dela, depende de aprovações da transmissora, de projetos, liberações diárias, problemas que ela teve, inclusive no decorrer do passado, que hoje não se sustentam mais, agora, nesse momento, está tentando buscar junto com a transmissora a melhor forma possível de celeridade processual e celeridade na implantação de parques, como até no final mesmo a própria ANEL e ONS, com os atos que deveram ser publicados para a operação comercial. Então, isso tudo demonstra, na verdade, que apesar de ser possível e com muito esforço, mas possível a implantação dos cronogramas de maneira concatenada, a BW Guirapá também depende de terceiros. Então, uma condicionante dessa traz uma determinada insegurança ao empreendedor, que não só pela questão de depender de terceiro, como principalmente a questão do financiamento, que desestrutura a estabilidade econômica do empreendimento e a necessidade de financiamento, parte do seu principal financiador, o BNDES. Diante disso, a BW Guirapá solicita, então, o reconhecimento de alteração do cronograma por fato da administração pública no atraso do processo ambiental por todos os elementos colocados no processo de maneira exaustiva de documentação. E, se assim não for, então, o reconhecimento da concatenação aprovado pelas áreas técnicas, a concatenação dos cronogramas de implantação dos certos parques de geração eólica com a transmissão, concedendo-se 60 dias para a entrada em operação comercial dos parques e deslocando-se os suprimentos do contrato de energia reserva para o primeiro dia útil, do terceiro mês subsequente à disponibilização das instalações de transmissão, sem qualquer condicionante para tanto. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra o despacho 48.828-2014 que indiferiu o pedido de excludente e responsabilidade da BMW em relação aos atrasos da implantação das centrais geradoras eólicas Jical, Caetitur, Coqueirinho, Corrupião, Iambu, Tamanduá, Mirim e Teiu. O pleito consistia no reconhecimento de excludente e responsabilidade no atraso de implantação de suas centrais geradoras, alteração no cronograma físico, adiamento dos termos inicial e final dos contratos de energia de reserva associados à participação dos empreendimentos no LERD 013-2011 e o afastamento das penalidades e encargos decorrentes do atraso e, subsidiariamente, a recorrente requeriu exclusivamente para as aéreas Coqueirinho, Tamanduá, Mirim e Caetitur, compatibilização do cronograma da geração com o cronograma da transmissão conhecida por concordenação. A empresa defende que o atraso no cronograma do empreendimento se deu em decorrência de alteração na legislação ambiental, da morosidade do órgão ambiental e no processo de licenciamento e do atraso verificado no cronograma de instalação de transmissão da rede básica. Durante a instrução do processo, foram consultadas as superintendências de escalização e de concessão da geração. As superintendências entenderam que as alegações da interessada sobre mudanças no procedimento do órgão ambiental, bem como as alterações na legislação correlata, não afastam suas responsabilidades em honrar os prazos assumidos no ato de autógrafo, pois tais circunstâncias estão embarcadas no risco inerente ao negócio. Por exemplo, em relação à dificuldade enfrentada devido à emissão de licenciamento ambiental, conjunto e posterior à necessidade de individualização, a ANEL concluiu que tal encaminhamento se tratou de estratégia do empreendedor e, portanto, não deve ser alegada como excludente a responsabilidade. Em seu recurso, especificamente em relação às alegações do item 1, a interessada busca apresentar o nexo de causalidade entre as dificuldades enfrentadas e o atraso do cronograma. E, em resposta ao posicionamento da SFG, esclareceu que o licenciamento conjunto dos parques eólogos estava previsto na legislação e não deveria ser visto como estratégia do empreendedor. Ademais, ratificou que os atrasos do licenciamento ambiental deveram-se especialmente às alterações no clódigo florestal que demandaram maior tempo para a realização dos estudos adicionais. Em relação às dificuldades observadas na esfera ambiental, o esclarecimento de que era possível e previsto o regulamento da emissão de licença conjunta não altera a conclusão da agência de que essa opção foi tomada pelo empreendedor e, dessa forma, ela deve assumir os riscos envolvidos. A SFG afirma que a regra era no licenciamento por empreendimento ou atividade individualmente considerada. Como exceção, poderia a CRPRA instituir procedimento especial para o licenciamento ambiental mediante a expedição de licença conjunta e, dessa forma, não caberia alegar a demora na emissão da licença de instalação em face da necessidade de se individualizar a licença prévia conjunta expedida só, então, requerer a LI. Além disso, quando da expedição da LP conjunta, o empreendedor já tinha conhecimento da necessidade de se promover a individualização da licença, uma vez que o decreto 11.235-2008 dispõe que, quando da emissão da licença conjunta, quando se tratar de titularidades distintas, o processo ambiental será seguido de individualização das licenças. Com relação à alegação da demora na emissão da autorização de supressão de vegetação para a execução das obras em via vicinal de acesso ao suparque teólico, a SFG concluiu que tal atraso não impedia as atividades que antecedem a montagem das unidades geradoras e, em especial, a escavação e concretagem das bases dos aerogeradores. Ocorre que, segundo o relatório de progresso, as atividades de escavação e a concretagem das bases dos aerogeradores foram suficientemente pós-tergada de julho de 2013 para maio de 2014. Assim, com a exceção dos parques Coquerio e Tamanduamirim, onde se observou a emissão de alí apenas em 15 de fevereiro de 2014, quando a emissão das licenças de instalação dos parques Sangical, Caetitu, Corrupião e Ambu em julho de 2013 e do Parque Teio em agosto de 2013, o impedor já dispõe de condições para início da execução de tais obras. Segundo a SFG, era de se esperar que uma ação dirigente do autorizado no sentido de adiantar frentes de trabalhos que não apresentavam quase que óbice. Nesse íntere, seria emitida a autorização de supressão de vegetação nas vias de acesso, o que permitiria o transporte dos equipamentos e a conclusão efetiva da implantação dos parques eólicos, o que não foi observado. em relação ao atraso verificado no cronograma de instalação de transmissão na rede básica, item 2, das alegações, transcreva seguir o posicionamento da SFG. Além disso, esses empreendimentos sofreram com atraso na organização em virtude e atraso na entrega do ponto de conexão da SEP e da I2 da CHESS. O cronograma da instalação de transmissão acompanhado pela SFE no CGE atirei que a previsão da organização para abril de 2015. Dessa forma, recomendamos não acatar o pleito do excludente de responsabilidade formulado pelo agente, contudo, tendo em vista o atraso da organização das instalações da rede básica, entendemos que é de interesse público a compatibilização entre a entrada e a operação comercial dos parques eólicos e de todo o complexo de transmissão associado. Assim, no nosso entendimento, a prorrogação do cronograma e do suprimento só é pertinente no caso de concaternação com as instalações de transmissão. Vale observar que a CFG reconheceu que o escoamento da energia estava prejudicado e sugeriu a concaternação dos cronogramas de implantação dos empreendimentos de geração com as instalações de transmissão SEPIN da I2 como alternativa ao cronograma atual. Nesse ponto, vale transcrever o posicionamento do empreendedor. Independentemente de qualquer discussão, seja a respeito de atrasos motivados por atos do poder público, seja a contabilização dos cronogramas, em nenhuma circunstância deveria ser exigido do gerador o cumprimento dos seus compromissos regulatórios ou contratuais sem a contrapartida essencial para o escoamento da energia elétrica, ou seja, sem a conclusão da instalação de transmissão. Não há fundamento ou lógica contratual legal, econômico ou regulatória em si exigir que a geração esteja pronta antes da disponibilização da transmissão, fato que depende de uma compatibilização de cronograma. Explique-se. No período em que ambas estavam em atraso, o gerador não dispunha de transmissão para concluir a obra gerar energia e escolha ao sistema. Assim, não há que se dizer que o mesmo seja obrigado a honrar compromisso quando a transmissão ainda estava em atraso. Qual o sentido em obrigar o gerador a honrar com obrigação de fornecimento de energia durante o período em que, sabidamente, não existiam as condições necessárias para o escoamento da energia? Trazendo aqui a princípio da exceção do contrato não cumprido, não se pode exigir de uma parte cumprimento de uma obrigação sem que a outra cumpra com a sua. No caso, a condição essencial para o escoamento da energia é a desqualização da instalação de transmissão. Se as instalações de transmissão que são projetadas, licitadas, escalizadas pelo poder público também não estavam concluídas, como pode o mesmo poder público exigir a conclusão da geração para o escoamento da energia elétrica e nessas instalações atrasadas? Há uma relação de dependência com a obrigação de conclusão do empreendimento pelo gerador e a conclusão das instalações pelo transmissor, sendo certo de que tudo isso independe até mesmo da discussão de compatibilização do cronograma. Enquanto a recorrente demandava o princípio da exceção do contrato, ela também requeria a declaração de apto-operação para alguns dos seus empreendimentos. Tal postura se mostra contraditória, uma vez que a geradora busca concluir pela desobrigação do seu cronograma em alguns empreendimentos e ao mesmo tempo requer a receita proveniente de outros, em ambos os casos não estão disponíveis no sistema de transmissão. Em diversos casos em que o agente de geração com obras em atraso solicita que seu cronograma seja concatenado com o cronograma da obra de transmissão, a ANEL, após avaliação da condição das obras e da vagem atualizada para o consumidor, conclui por deferir tais pleitos. Assim, o pedido anterior de concatenação parcial dos seus parques não seria adequado, tendo em vista que tal decisão deve consistir em compensações de ambas as partes. Não deve ser apenas ônus para o consumidor, que já está absorvendo o impacto da frustração de geração por ele contratada. Diante da retificação do pedido da empresa, qual seja, a concatenação total dos parques, consultei a SFG e a SEM a respeito da conveniência e viabilidade de tal proposta. A SFG avaliou o estágio da implantação dos parques e apresentou a seguinte conclusão. Por todo o exposto, entendemos que o cronograma, apesar de restritivo, não é de todo impossível, caso a CHS energize as suas instalações na data de 1º de outubro de 2015. Com relação ao pedido de concatenação do cronograma de implantação dos parques eólicos ao cronograma de implantação da SFG da I2, entendemos que deve ser avaliada a conveniência da administração no deferimento de tal pedido, no sentido de alcançar o melhor benefício ao consumidor e considerando que mesmo que os parques eólicos estivessem implantados na data prevista, a energia não poderia ser escoada em face da obra de implantação da SFG e da I2 estarem atrasadas. No caso do deferimento de tal pedido, recomendamos que o mesmo seja condicionado ao início do suprimento de todos os parques até 30 de novembro de 2015 sob pena do empreendedor arcar com todas as consequências comerciais entre 1º de julho de 2014 compromisso original do início do suprimento e a data efetivamente da operação comercial. A análise da SRM consistiu na avaliação dos impactos comerciais resultante de um eventual deferimento da concatenação. Transcreva-se e a conclusão da SRM. Considerando o exposto, conclui que, diante da possibilidade dos parques e apreços conseguirem a condição de apta possibilidade permitida nos contratos do quarto LER, conforme estabelece a subclausula 7.17, é mais vantajoso para o consumidor que a disponibilidade desses parques seja concatenada com a disponibilidade de instalações sob a responsabilidade da concessão da transmissão. E, nesse contexto, entendo que a concatenação condicionada, qual seja, aquela que posterga o compromisso de entrada e a operação comercial estabelecida no CER, uma vez que o sistema de escoamento de energia não está disponível, desde que o gerador conclua sua implantação em nova data acordada conforme previsto na conclusão da transmissão e se mostra adequada tendo em vista que não foram reconhecidos fatos de excludente de responsabilidade que justificassem os atrasos incorridos na dobra de geração. Quanto à situação atual dos parques eólicos, vale registrar que, devido ao atraso do cronograma de implantação, foram lavrados autos de infração conforme apresentado na tabela 1. Então, na tabela 1 tem a relação dos autos de infração associado a cada parque eólico e o processo de escaleração e o processo punitivo. Dessa forma, concluo não reconhecer o excludente de responsabilidade requeridos em função do atraso da implantação das eólicas Angical, Caetitu, Coqueirinho, Corropião, Iambu, Tamanduá, Mirim e Teiu. Declarar a perda de objeto por desistência da interessada do pedido de concatenação restrito às eólicas Coqueirinho, Tamanduá, Mirim e Caetitu. Deferir o pleito de concatenação dos parques condicionando o início do suprimento a todos os parques até 30 de novembro de 2015 sob pena do empreendedor arcar com todas as consequências comerciais entre 1º de julho de 2014 e compromisso original do início do suprimento e a data efetiva da operação comercial diante dos postos e do que constam nos processos aí relatados. Volto por conhecer e no mérito indeferir os pedidos de reconsideração interposto pela BMW, Guilherapá 1SA, conto de espaço 48.878, 2014, que indeferiu o pedido excludente de responsabilidade da recorrente em relação aos atrasos na implantação da central geradora de eólica Angical, Caetitu, Coquerinho, Corropião, Iambu, Tamanduá, Mirim e Teiu, localizadas no município de Pindai e Caeteté, Estado da Bahia, declarar perda de objeto por desistência da interessada do pedido de concatenação restrito as eólicas Coquerinho, Tamanduá, Mirim e Caetitu, deferir parcialmente o pleito da concatenação no cronograma de construção dos parques e respectivo sistema de transmissão de interesse restrito com a analisação da instalação de transmissão da SEP em daí 2 da CHES, de forma a condicionar a eficácia desse dispositivo e início de operação e do suprimento de todos os parques até 30 de novembro de 2015, sob o plano do empreendedor arcar com todas as consequências comerciais entre 1º de julho de 2014, compromisso original do início do suprimento e a data efetiva de operação. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito indeferir os pedidos de reconsideração interposta pela BW Guirapá 1SA contra o despacho 4.828-2014 que indeferiu o pedido de excludente de responsabilidade da recorrente em relação aos atrasos de implantação das centrais geradoras eólicas Angical, Caetitu, Coqueirinho, Rupião, Inhambu, Tamanduá, Mirim e Teiu, localizado no município de Pindai e Caetité, Estado do Bahia. Também declarar perda de objeto por desistência do interessado do pedido de concatenação restrito das eólicas Coqueirinho, Tamanduá, Mirim e Caetitu e deferir parcialmente o pedido de concatenação do cronograma de construção dos parques respectivos, sistema de transmissão de interesse restrito, com a energização das instalações de transmissão da SCE Pindai 2 da Chesp, de forma a condicionar a eficácia desse dispositivo ao início da operação e do suprimento de todos os parques até 30 de 11 de 2015, sob pena do empreendedor, arcar com todas as consequências comerciais entre 1º de julho de 2014, compromisso original de início do suprimento e a data efetiva de operação. Próximo item.